Bom dia, pessoal. Um pouquinho atrasado, uns 5 minutos, mas vamos lá. A gente fala hoje sobre metaprogramação, nova fronteira. Acabei de fazer isso em inglês porque eu estava, ao mesmo tempo, fazendo com o pessoal da PyCon, então, vamos lá. Metaprogramação, nova fronteira. Eu sou o Guto Maia e o que a gente vai falar sobre metaprogramação? Que diabo é metaprogramação? Por que uma pessoa acorda cedo para poder falar sobre um tema desse? Se você for assistir uma palestra de metaprogramação, realmente eu aconselho a assista do David Bisley. Se for assistir uma, assista a dele. Mas, pensando em assistir duas, não sei se coloca a minha em segundo lugar. Eu aprendi muita coisa com a palestra do David Bisley que ele deu na última PyCon e eu comecei a pensar, tá, por que não elucidar mais sobre o tema de metaprogramação? Quais são as fronteiras que não são tão exploradas? A gente acaba sempre vendo os mesmos tópicos, os mesmos pontos. O que que falta realmente a gente acaba vendo metaprogramação? Mas acaba voltando ao próprio conceito, a própria autodefinição do que é metaprogramação. Bem, o Wikipedia define que metaprogramação, ao final, é quando um programa escreve outro programa. Tá. Fica meio estranho, mas... Quase loucura, se a gente for parar para poder pensar. Mas, não. Não sei se cabe tão bem. O Paul Graham, ele fez um... Assim, metaprogramação não é o que existe, não é do Python. É o que existe em termos de linguagem de programação. E Lisp é comumente conhecida como uma linguagem que tem... A sua própria estrutura dela ser muito simples, você consegue metaprogramar qualquer coisa em Lisp. Lisp acaba sendo mais um... Como se fosse que a linguagem não estivesse pronta. Você vai fazer um framework DSL sobre a linguagem em si. E no próprio SCI dele, ele fala que, ao final, que Lisp, nesses casos, são programas... Os seus programas são chamados de macros, e são programas que escrevem programas. Então, tá. Como é que a gente pode chegar em um nível de Lisp em Python? É um sonho você ter um programa que vai se escrever, vai se auto-escrever? Bem, um sonho não seria dizer, sabe? Não, não é um sonho. É quase um sonho dentro de um sonho. É uma inception de você pensar que você vai escrever alguma coisa que tem outra coisa dentro. E, quando você pensa no básico de metaprogramação, a gente acaba vendo decoradores, metaclasse, descriptors, e... Muito obrigado, David Bisley. Realmente, a gente acaba vendo sempre os mesmos temas. É muito bom a gente ver essas apresentações de... Mas, assim... A gente acaba vendo a apresentação dele, depois de duas horas, de 144 slides, a gente acaba descobrindo que o mundo não é tão legal assim. A gente acaba vendo que você abusar demais de metaclasse, você acaba tendo um tempo de distanciação que passa de um segundo para 91 segundos. Ou seja, você aumentou 86 vezes... Com o seu software, ficou mais parecido com o Java. Então, assim, não é tão legal. Assim, a gente fica... Tá, a gente precisa entender como é metaprogramação, mas sem interferir tanto no seu software. E você chega depois e fala... É, obrigado, David Bisley. A gente sabe que performance é importante. Não adianta você fazer um software que ele vai rodar estupidamente mais lento. Então... Por que as pessoas fazem metaprogramação? A gente acaba ouvindo muita desculpa de que é para evitar repetição de código, você ter um código mais legível, você traduzir em lógica transversa, lógicas que são ortogonais ao seu código, e você ter uma melhor expressividade. Tá. Isso aqui parece tudo muito altruístico. assim... Assim... Sério mesmo que é assim? Eu acho assim que... Assim... Se a pessoa começa a fazer metaprogramação, porque ele tá sem muito desafio no trabalho. O negócio tá meio chato. É verdade. Você tá meio chateado, então... Fala o quê? Metaprogramar. Você tá com muito tempo pra gastar. O código já tá lá. Já tá funcionando. O que você vai mexer mais? Ele já faz a ordem de pagamento, já tá fazendo o celular o que for, o serviço já tá rodando, vai metaprogramar pra quê? Não. Tá funcionando... Aquele velho editado. Tá funcionando, não mexe. Não. Beleza. Não mexe. Exato. Obrigado. Não mexe. Outro motivo é pra trollar os amigos, né? É um excelente motivo pra metaprogramar. E... Principalmente, eu acho que... Realmente, é uma das principais relações de metaprogramação é o job security. A pessoa não entendeu o que você fez. É primordial. Tipo, eu fiz lá... Python é muito fácil de escrever código. Então, você tem que garantir o seu trabalho, entendeu? Então, é um dos motivos pra gente aprender a metaprogramar. Então, o conteúdo dessa palestra, a gente vai pular, descritores, metaclasses, descriptors, e vamos partir direto pra uma coisa que o Berbiz não falou na palestra dele. Eu falei, ó... Tanto é que tem alguns temas aqui que eu falo, tipo, vocês vão ver alguma partezinha, você vai falar, ah, pra ele ter botado uma metaclasse. Não. Eu não quero também que a pessoa não viu uma palestra, ou não viu, não conheceu de metaclasse, ou não sabe, ou não sabe de escritores, não quis abordar nenhum deles. Ou seja, tem partes que, claramente, isso aqui poderia ser feito com um escritor. Não quis usar. Tipo, vão focar no import hook e na ST. E, bem, é uma palestra que eu pretendo mexer com Live Code. Então, já aviso as pessoas que são mais fracas de coração. Live Code é uma bomba pra estourar na sua mão. Então, a única certeza que eu tenho aqui é que alguma coisa vai dar errado. Partindo desse ponto aqui, as pessoas que têm um coração mais fraco, eu acho que o conselho, realmente, porque vai acontecer alguma coisa errada. Então, assim, vamos torcer pra que a gente chegue todos, e a palestra chega até o final, com o devido, como posso dizer, expectativa. É, com a expectativa que eu tinha, mas, foi feita pra isso. Então, o que que é o import hook do Python? Bem, significa você poder mexer e interceptar qualquer chamada e qualquer carga de módulo, da maneira que você quiser. Você pode importar qualquer coisa. Então, basicamente, você tem duas chamadas, que se chama, achar um módulo e carregar um módulo. Você pode interceptar isso. Tá. E como é que funciona? Vamos começar, obviamente, com um tema mais importante, que é job security, né? É, sim, óbvio. Então, vamos... Deixa eu só... Garantir que a gente consegue... Pois é. A coisa importante que você tem que ter em mente no seu trabalho, é do tipo, você tem um monte de código seu, e você tem aquele bendito código PHP, que tá lá no meio do seu código, e que parece não fazer nada. Beleza. Só que... É... Vou só fazer uma coisa aqui, que eu esqueci de... Opa, não, não é isso não. Não precisa... PHP não se incomoda com essas coisas. Python também não. Então, tipo, se a gente for rodar o código, ele tá dando um eco no Word. Então, vamos lá, ver o que... O que é que ele tá... O que é que nós estamos brincando de fazer aqui, na verdade. A única coisa que o import está fazendo é importando PHP. Hello PHP. E qual é a mágica que tá ao redor, na verdade? Ele só faz isso porque ele importa aquela mágica antes. Então, vamos explicar agora como é que o import hook funciona. Como eu disse pra você, ele só tem basicamente encontrar um módulo e carregar um módulo. Quando ele encontrar qualquer coisa que termina com um final de PHP, essa chamada aqui é a chamada mais comum, vamos dizer assim, certo? De você pedir pro Python compilar alguma coisa. Quero que ele compile e carregue um... compilei, carreguei um módulo e adicionei dentro do metadado do módulo, dentro do dicionário dele. Então, seja o que for aquele código Python que tá naquela string, for carregado, ele vai estar dentro daquele módulo. E... na maneira que o módulo funciona no Python é uma vez ele estando dentro dos sysmodules, ele não vai ser carregado de novo. Então, essa chamada é uma chamada que só acontece uma única vez. Diferente da instanciação de metaclássica, que seria pra cada vez, uma vez que você chamou esse módulo, você teve um tempo inicial, mas cada nova carga dele é quase instantâneo. E o que é que o PHP loader faz aqui? Bem... Nada melhor do que uma rejex, né? Pra complicar a vida. Simplesmente eu removo tudo que é do PHP, substituo aquela velha chamada linda... Pois é. Mas funciona? E... Aquele código malandro PHP que tá no meio do seu projeto lá, alguém pergunta, pra que serve esse código? Deixa eu apagar. Nada mais funciona. Pois o projeto é em Python, não. Beleza. Entendeu? Então, essa é uma das grandes vantagens de você usar metaprogramação, job security. Você pode estender isso pra diversas outras coisas, entendeu? Do tipo, a gente poderia, sei lá, from JavaScript import semicolon, pra gente ter finalmente suporte a ponta e vírgula no... no Python. Cada expressão tem que ter um ponto e vírgula no final, senão não funciona. Uma coisa que eu ainda não consegui fazer no módulo AST era, por exemplo, o finalmente from future import brackets. Ainda não consegui fazer, mas eu tenho esperança de eu conseguir mudar o módulo pra poder conseguir fazer isso. Mas, tipo, acaba sendo muito mais uma brincadeira do que você pode fazer com a carga do import hook. Tá, mas acaba sendo... WSecurity. Massive code. E... Como é que a gente brinca com AST? Tá. AST, assim, basicamente o que você tá mexendo é abstract syntax tree. é a árvore sintática do seu... do Python. Você pode mexer com ela, alterar o que você tá sendo lido e incorporar novos elementos. Então, quando a gente vê o código, a dissertação, aquele comentário da dissertação do Paul Graham, que fala que, no Lisp, pelo ter uma estrutura muito simples, você conseguir alterar e manipular a estrutura dele de forma a criar qualquer árvore sintática de forma obíqua, tipo, realmente, em qualquer ponto você pode, ou não, quero mudar toda a sintática, a sintaxe, adicionar novos pontos, tratar novos handles, tipo, você pode fazer isso no Lisp. O Python consegue dar um suporte disso através da AST. Ela, basicamente, você tem dois componentes básicos, que são o Visitor e o Transformer, o Node Visitor e o Node Transformer. O que que seria cada um? O Node Visitor, a gente, sem querer, acaba utilizando ele muito em qualquer IDE. todas as IDE que você usa, vem em Python, que estão fazendo alguma introspecção no código, que estão sabendo, por exemplo, essa função aqui está errada, basicamente, ele está usando o Node Visitor para prevarrer o que você tem no código. Eu vou dar um exemplo de um Node Visitor básico, um contador de ifs. Basicamente, o que esse Node Visitor está fazendo? Para cada visita que ele acha em um if, ele conta o if e continua visitando os demais nós. Ele não para naquele if e continua visitando. Basicamente, é isso que um Node Visitor faz. Tá. O que que um Transformer faz? Um Transformer, ele muda as coisas. Você pode entrar e retornar. Por exemplo, eu não me interessa qual o número que eu estou visitando. Todo número vai ser igual a 42. É. Pois é. Então, tipo, não interessa qual o número. Ele sempre vai ser 42. 42. Bem, então, vamos começar a brincar com mais uns exemplos aqui que vai... É. Então... Só um minutinho. Nós temos aquele velho código que hello é igual a 2 mais 2. Certo? E... No meu Runner, eu estou fazendo as coisas. Importa o hello e dá print nele. Então, vamos... Chamar no... Opa! Estou no certo? Não. Tenho que dar um print no Runner. O Runner retorna sempre 42. Agora, o que que ele está fazendo? Repare... Que... Qual seria a maneira malandra de você, tipo, estar fazendo isso? Seria você... Está alterando e fazendo monkey in patch no hello e botando que hello é igual a 42. Não interessa no módulo. O que seja. Mas, de uma maneira mais... Malandra seria... Eu estou fazendo o seguinte. Qualquer operação binária retorna a 42. Não me interessa qual seria a operação binária. Então... Vamos lá. Não é 2 mais 2 que é igual, não. É 2 mais qualquer outra coisa. Isso sempre é igual a 42. Qualquer operação binária, mod, o que for, isso sempre vai retornar a 42. O quê? Deveria. Deveria. Então... É verdade. Esse é um bug fix. Muito obrigado. Entendeu? Eu estou tentando provar o patch. Eu gostaria que as pessoas pudessem dar upvote. Eu agradeceria muito. Sabe? É... Esses fix, assim, de... Utilizando... Por exemplo... A palestra do Rodolfo sobre... 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 Arrays... A gente poderia travar os arrays, mas eles só terem 4 elementos. Ninguém mais vai ter problema de ordenar arrays. Nunca mais. Bugle sort... Forever. Então... Por exemplo... A gente tem agora um transformer bem simples aqui. Certo? O módulo... A carga do módulo é praticamente a mesma. FindModule. E mostrar o que mudou no loadModule dele. O loadModule... Basicamente... Ao invés de eu carregar agora uma string, eu estou pedindo... Leia o arquivo. Passeia essa árvore sintática. Pegue essa árvore sintáxica. E... Utilize esse transformer. Visita... Visita essa árvore. Aqui eu só estou pedindo aqui o fix, mix, and location é o seguinte. Eu poderia estar incluindo muitas... Instruções aqui. Então... A medida que eu vou incluindo novas instruções, tipo... Posso incluir um novo if, um novo bloco inteiro de código... É interessante eu consertar as linhas e colunas. Aqui ele vai consertar as linhas e colunas. Tipo... Quando ele der um erro de secTrace, vai aparecer a linha e a coluna certa de um código que não existe. Mas... Nessa brincadeira eu carreguei um... Carrego um novo módulo, compilo... O módulo compile, ele não só pode compilar strings diretamente, Mas ele pode compilar também syntax tree. Então, mando compilar ele, rodo o módulo e retorno o módulo. Ou seja, com isso daí eu consigo alterar o módulo de forma dinâmica... No meio do processo. Tá. Vamos... Por que que o player do Mac nunca entende que... Se ele quer voltar pra apresentação que você tava antes? É impressionante, mas... Pois é. Agora... Obviamente, é um dos principais requisitos de você tá... Fazendo... É... Metaprogramação. É você trolar seus amigos. Sem dúvida. Entendeu? Seu amigo não entender porque toda conta tá dando 42. Ou não entender porque ele carrega seno e volta cosseno. São... São tipos básicos. Que não serve só pra poder aprimorar a sua segurança no trabalho. Sabe? Mas serve também pra poder deixar o seu código de uma forma que tipo... É o seu código. É você que tem que dar manutenção. É uma proteção. Melhora o desempenho. Melhora o desempenho. Não é questão só de melhorar o seu desempenho. Mas tipo... É... Dizem que o português é a única língua que tem a palavra saudade. Certo? Quando você sai de férias as pessoas vão entender isso. Faz parte do objetivo. Tá. Eu deveria também ter carregado o mesmo... Bem... Tô lá amigos. Não lembrei de uma coisa não. Eu vou juntar junto com outro exemplo logo de cara. Que é o seguinte. Eu não sei pra que diabos algumas pessoas vão começar a fazer um monte de design pattern pra tudo aqui. E vamos começar a seguir a risca. O livro. Ao invés de entender as motivações do problema. E... A gente acaba vendo assim ó... Tá. Tem padrões de projetos. Uma discussão até que eu tive com o Ramalho e com outras pessoas. Que eles são muito intrusivos. É o caso do Observer. Pra você implementar um padrão Observer, você tem que ir a fundo e acaba... Caramba. Você acaba se metendo a besta em todas as classes possíveis. Pra adicionar um Notify Observer em tudo. E isso, quando você tá depurando, é interessante que você vê. Quando você pede pra notificar algum observador ali dentro. Você vê onde estão as ligações do seu programa. Mas se as notificações do observador simplesmente aparecem lá. Você agora tem um monte de caixas stanks que uma não tá conectada com a outra. Mas o programa só funciona quando você tem o runner rodando. Você acaba tipo... O programa só consegue realmente ligar os pontos na hora que você tem tudo rodando. Você tem um mediator final que tá fazendo isso. Acaba sendo... Acaba sendo... Deixa eu... Por exemplo, você tem um... O velho clássico exemplo do Observer de setar a temperatura. Na verdade, eu não tô setando a temperatura em algum lugar nenhum. Tô só dando um print nela. No valor dela. Eu gostaria muito de que esse assunto fosse notificado. Ou seja, toda vez que eu setar a temperatura, ele deveria dar esse outro print também. Tipo, ou notificar mais pessoas, ou o que for. Ou seja, esse método deveria ser invocado logo depois de setar qualquer chamada. Então, o que foi que... Ao invés de ir direto pro rodar... Deixa eu mostrar direto já... O runner, obviamente, eu carrego a mágica, né? Seto a temperatura... Ou... Importo a temperatura, seto a temperatura pra 4. Quando rodar... Ele não só chama, mas ele também tem que... Adicionar a temperatura. O que que ele tá fazendo nesse exato momento? É... Opa... O que que ele tá fazendo nesse exato momento? No primeiro exemplo, a gente viu que... A gente mostrou só o carregando o módulo. No segundo exemplo, a gente fez apenas uma única intervenção básica no Node Transformer. Aqui não. Aqui a gente tá excluindo o código mesmo. Incluindo o código de que forma? É... Deixa eu... Começar mais... Toda vez que eu... Visito uma função... Se essa função for set de temperatura... Eu... Peço pra ele continuar visitando, na verdade. Mas nesse nódulo... Nesse nódulo em si... Eu incluo... Esse insert aqui... Eu tô incluindo uma função de import... Eu tô incluindo uma rotina de importar... Na primeira linha do corpo da função. E logo depois eu tô incluindo uma chamada de notificar os observadores. Ou seja... Essa função não é mais a mesma. Ela tem... Logo no início... Ela seria executada... O processo dela final... Seria a mesma coisa que ela tivesse um... Um import de temperatura aqui. Ou import subject, na verdade. E aqui tivesse um subject... .notifyObservers. A gente pensa assim... Tá... Essa é a função que ele gera no final. Eu poderia botar um decorador. Mas aí a gente volta pro mesmo problema que o Dave Bezos botou. Olha... Se você colocar um decorador... E a medida que você... A depender do tipo de código que você quer chegar até o final... Você pode ter um outro problema. Você poderia fazer... Colocar o seu decorador... Para... De uma forma mais explícita... Tipo... Na verdade o seu decorador não faz nada... Ele chama um decorador de classe... E troca a ST em tempo de execução. Tipo... Na hora da carga... Aquele módulo... O seu módulo que o seu decorador fez... Já... Já foi desfeito. Essa é uma forma que tipo... Você mantém a semântica convencional... Só que você mantém também a performance. Mantém a mesma performance. Como se fosse que o código sempre estivesse lá. Agora você tem outros problemas. Do tipo... Se você tentar... Depurar... Você vai ver um código não. Onde é que está aquela linha? Dê um exception na linha tal. A linha não vai casar com o que você quer. Mas... É uma coisa sabida. É... No aspecto J tem uma diferença que é o seguinte... No Java você consegue dizer quais são as linhas mais ou menos que são depuráveis. O que ele faz... O aspecto J faz é o seguinte... As linhas que foram introspectadas via aspecto... É como tipo... Apesar de ela estar na mesma cadeia de código... É como se ele falasse... Não... Essa aqui está em outro arquivo. Essa aqui está em outro arquivo. O Java permite isso na maneira do bytecode. Eu não sei se o Python permite isso. Realmente eu foquei no exemplo... Não da questão da depuração... Ou do resultado que vai ser gerado depois. Mas na questão do tipo... Eu consegui ter um código... Que faça exatamente... Basicamente o que o aspecto J faz. Eu estou conseguindo costurar o código... Abrir... Wave points e falar... Eu quero fazer aquele injection ali. E... Deixa eu só voltar aqui no... Na mágica dele. Quando eu estou fazendo o insert e o append... Só para não ficar uma sintaxe muito feia aqui... Eu criei essas duas funções auxiliares. De getImport e getCall. O que o getImport ele está fazendo? Deixa eu só... Ele está chamando... Observe que eu importei... From a stImport. Então... Eu criei uma... Como posso dizer... Um... Um nó do tipo import from. Passando o nome da função. E aqui eu criei... Um nó... Um nó do tipo call... Passando o nome da função. Ou seja... Com essas duas chamadas aí... Estão sendo criados esses dois nós... Estão sendo injetados... Na sua árvore de construção. Em tempo de execução. Então aí você começa... Tá... Beleza... A gente consegue... Não apenas... Estar interceptando o módulo... Estar carregando o código... Dinamicamente... A gente pode também estar alterando o código... A bem-valia. E nessas horas a gente para e pensa assim... Que ideia maligna pode surgir? Do tipo... É... Uma coisa que eu já discuti uma vez... Por exemplo... Como rodar código... Arbitrário de terceiros... Dentro do seu... Dentro do seu... Do seu programa... Se você não confia direito... Nas pessoas que você... Então você pode perfeitamente... Introspectar ele... E falar assim ó... Não... Você só pode abrir... Arquivo... Você intercepta toda a função open... E só abre determinado diretório. Você só consegue fazer... Request de determinada... É... Por exemplo... De... Um... Uma HTTP request... Você pode fazer para determinado site... Você já consegue fazer algumas regras de... Não seria bem segurança... Mas tipo... O seu runner... Estaria carregando outro código... E fazendo ó... Você só consegue fazer isso... E impedir que... Exista abusos nesse caso... Mas tipo... Esse é um conceito... Até que vem muito do Java... De você ter um... Um... se você tem um runner, um content runner que está fazendo isso. Não, eu acho que se a gente for ser maligno, vamos pensar em uma coisa que seja para o bem, né? Então, assim, quando a gente tem muito tempo para poder gastar, o que a gente faz? Besteira. Primeira coisa é besteira. E a gente tem muito tempo e a gente acaba vendo, eu gosto de, tipo assim, você acaba entrando no dilema do herói, né? O código está lá funcionando. Conversei isso com o Tomás recentemente. O código está lá funcionando. Está lá. Não vou falar nada, não. Eu sei que tem erro, mas não vou falar. Você fala. Mas ele estava lá funcionando. Sabe? Nessas horas, assim, a gente merecia ter o velho Superman, o primeiro Superman com o Christopher Reeve, na hora que deu tudo merda e ele ouve a voz de Joel. Você não deve interferir no curso da humanidade. Você tem que deixar o curso e seguir o vídeo. O que ele faz? Não, ele faz o voltar no tempo. Pois é. É isso que a gente faz. Na hora que a gente está vendo o código lá, a gente achou um erro, né? A gente quer refatorar tudo. Então, pelo menos, vamos tentar fazer isso de uma maneira mais concisa. Todo mundo já ouviu falar de TDD. Hoje em dia, TDD é, tipo, é meio que praxe. É status quo. Vamos fazer dojo pra tudo e vamos exercitar o TDD. Tá, eu quero inverter agora um pouquinho. A gente vai fazer um TDD às avessas. Alguém já ouviu falar de teste de mutação? Pois é. Vamos brincar, então, de caçar mutante no seu código. Como é que funciona um teste de mutação? Bem, vamos pegar o mesmo conceito que a gente tem aqui. A gente vai rodar todos os testes e garantir que estão todos passando verde. Aí, o que acontece? A gente vai procurar uma possível mutação. Achando uma possível mutação, pra cada mutação, a gente vai, tipo, a gente achou um if. A gente faz o quê? Aquele if vai virar if true. Se não quebrar nenhum teste, significa que você achou um mutante. Aquele if não tá sendo testado. Ou se a gente faz aquele if virar falso. If falso. Não quebrou nenhum teste, você achou outro mutante. Pra cada mutação que você faz, algum teste tem que quebrar. Se não quebrar, das duas, uma. Ou você não testou o seu código, ou você tem que deletar aquele código. É simples. É. Então, vou fazer um exemplozinho aqui, básico. As pessoas estão, estão, estão incientes na plateia, assim, achando que vão. Não, eu te... Eu não vou sofrer aqui sozinho, gente. Então, vamos mudar o exemplo aqui agora. Eu tenho esse códigozinho do hello. Código simples, né? Recebe um parâmetro falso, se o parâmetro for igual, ele retorna full, senão retorna hello. E eu tenho esse teste. Hello, ele acerta que quando eu chamo sem parâmetro, ele retorna hello. Vamos agora pro... brincar aqui um pouquinho, do tipo, toda vez que eu rodo esse programa, esse sentinel, o que é que ele faz? Opa, ele achou um mutante. Ele achou que na linha 3, coluna 4, na função word, ele tem um mutante com falso e com true. Ou seja, eu não estou testando esse código direito. O que eu tenho que fazer? Bem, ele está me afirmando que o seguinte, se eu colocar... vou colocar os olhos na tela. Se esse if for sempre true ou sempre falso, ele não está sendo bem testado. Então, vamos só achar aqui. Fazer o velho um copy clip rápido, né? Então, ele deveria ser full se o parâmetro for falso. Não é isso? Opa. Agora eu testei todo o código. Ah não, pera. Test must be green. O teste está errado. O que foi que eu errei no teste? É true? Opa, é. Foi o que eu falei que as palestras assim são feitas para pre... estourar na sua cara? Então, assim, acontece. Tá. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí que eu já achei o problema. Ele não está carregando a mutação lá embaixo. Vamos forçar. Vamos forçar aqui uma coisinha aqui. Já sei o... Reflectrums que a gente faz em cima da hora, gente. vai desfala sério que ele vai me trollar agora. Fazer o seguinte, deixa eu só ver uma coisa aqui. aqui. É, eu sei. Mas eu botei tanta coisa, comentário recentemente, para poder facilitar o debug e tudo mais, que eu acho que eu me atrapalhei aqui em alguma coisa. É, entendeu? Sabe aquela parte que ele tem muito tempo? Estava funcionando? Aí você não ouve a frase de Joel, não interfere na porra. Então, aconteceu. Happens every time. Mas, vamos lá rapidinho, que eu tenho pouco tempo. Não, nem na minha máquina funciona. Ele está achando os mutantes, mas ele não deve estar fazendo a mutação em si. O que acontece? Para cada vez que ele inicia, vamos forçar um print aqui rapidinho. Ah, tá. Tá. Cada chamado aqui, ele carregou a mesma mutação, mas ele não conseguiu fazer a mutação em si. Então, ele está carregando o mesmo módulo. Deixa eu só inverter aqui, que ele vai conseguir carregar o módulo da maneira que eu quero. Tá. 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 Não, ele não está entrando no load módulo. O find módulo não está achando ele. Se ele passar aqui, ele pega certo. Ai, ai, ai. Odeio. É assim. Reparou agora? Ele trocou de full para hello? Ele agora, tipo, cada rodada, ele refez o módulo. Ou seja, agora ele está, a cada compilação, ele está realmente fazendo o que eu precisava. Só que, caramba. Três minutos para resolver. Eu juro que eu esperava fazer um dojo aqui rápido? Ah, não. Valeu o seguinte. Para isso que serve o Git, né? É, vamos voltar no tempo. Vamos só voltar no tempo aqui, porque já levantaram ali a bandeira de impedimento. Qual é a versão? D441. Ah, estou. Nada. E stash? Stash é... Foi mal, desculpa. A gente fica nervoso, gente. Tá. Tá. Agora ele só reclamou de um, certo? Como ele só reclamou de um, vamos fazer o seguinte. Opa. Pronto. Pronto. You don't have mountains. Mais. Eu juro que eu esperava conseguir fazer um dojo rápido com um outro exemplo, que era uma calculadora. certo? O código está no GitHub, então depois vocês podem até brincar. A calculadora não está nessa versão, obviamente. Está na outra versão. Que eu fiz improvement e vou ter que voltar. Mas o objetivo é, tipo, mostrar também que você pode fazer mutação de coisas bem ordinárias, do tipo, num processo de calculadora, adicionar mais um em qualquer operação binária. Ou forçar que toda a operação binária seja igual a zero. E achar novos mutantes para, tipo, garantir que você está testando aquilo. E o interessante é que no final você acaba achando uma cadeia de ifs e você descobre, não, você não precisa do último if. Ele começa a apontar, você não tem como testar aquele if. E você é obrigado, ao final, o objetivo era mostrar qual que é o final, você é obrigado a remover código. Mas, bem, o tempo acabou não sendo suficiente, gente. Obrigado. Bem, não tem nem espaço para perguntas. Qualquer coisa, toma evento aí, gente. Não tem espaço para perguntas. Não tem espaço para perguntas.